Alô, alô, você que me acompanha no canal Paulo Monete News. Hoje tem festa no bairro Matinho, daqui a pouco a gente vai estar lá. Se você quiser benzer seu carro, vá para o bairro Matinho que vai ter festa de São Cristóvão. Uma festa muito linda, muito maravilhosa, que você, crente, cristão, adepto aí, não pode perder. Além da festa do Padroeiro Senhor Bom Jesus, 5 e 6 de agosto. Estamos na igreja católica, já começou a missa das 8 e meia. E o pessoal já deixou o caminhão aqui, o caminhão aqui, para que possa levar São Cristóvão. A missa começou agora, cheio de gente, o sinto da missa. O pessoal chegando, olha como está cheio. Estou santo também. Começou a missa agora. E a gente está mostrando aqui, o caminhão bonito, olha aí. Bonito o caminhão, enfeitaram, bonito. São Cristóvão, daqui a pouco vai sair aqui. Se você quer benzer seu veículo, seu carro, vai lá. Então, no bairro Matinho, além de comprar o churrasco, comprar festa, vai aí benzer seu veículo. Eles vão sair a partir das 8 e meia. O padre está por aqui, será que eu consigo pegar o padre? Será que eu consigo pegar o padre? 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 Vai, meu querido. Ele sempre está adepto a conversar. Vou dar um toquezinho rápido com ele aqui. Vou pegar ao vivo aqui, estou mostrando São Cristóvão. E aí, Paulo? Está indo para onde, meu querido? Fez a missa. Eu vou no Lourdes, tem o Sacramento do Crisma lá. Isso. Fizemos uma rodada agora nesse mês. Então, última comunidade, última turminha agora de manhã lá. Que coisa linda, né, padre? O Crisma é sempre importante. Me lembro do meu Crisma. Minha mãe devota sempre. É muito legal. Legal. Que bom. Padre, só um pouquinho sobre São Cristóvão. Acho que é super importante, né? Acho que talvez o padre Marlon, não me lembro qual é o padre que vai fazer. É o padre Marlon. Marlon vai celebrar lá. Mas sobre São Cristóvão, tem uma festa bonita também lá no bairro Matinho. Sim. Né? O Sacramento, essa importância também desse santo para a comunidade toda da Igreja Católica. O São Cristóvão conta que era um homem que decidiu servir a pessoa mais importante, mais forte do mundo. Ah, é? É. E aí ele se dedicou a servir a vários governantes e ele percebeu que não era o ideal. E aí ele transportou, ele tinha como trabalho transportar as pessoas de um lado do rio ao outro. Ah, por isso que foi São Cristóvão, padroeiro dos tradustos. E aí, numa certa feita, ele estava com Jesus sobre os ombros, né? Ah. E ele sentiu esse grande peso no sentido da importância. E ele disse, parece que eu estou carregando o mundo inteiro, né? Hum. Nas costas. E aí a resposta, o próprio menino Jesus falou, não é o mundo inteiro, mas é o dono do mundo, né? Certo. Então, o São Cristóvão tem essa tradição dos transportadores, aqueles que fazem o transporte, né? Então, a gente coloca na intercessão dele todos os nossos amigos, motoristas, caminhoneiros, transportadores, né? Que legal, Padre. Essa importância de transportar Jesus, de levar as coisas boas. Nós também somos convidados por Deus na intercessão de São Cristóvão de levar as coisas boas, né? Tem gente que leva bastante coisa ruim, notícia ruim, dificuldade, tristeza. Queremos levar a palavra de Deus. Queremos levar essa esperança, essa alegria que vem de Deus, né? Essa é a importância também do São Cristóvão. Como o senhor está indo fazer agora, né? Isso. A crisma, botando na cabeça desses jovens, que eles também são comunicadores de fé, de amor, de carinho. Claro. Que esse momento é importante para o jovem, né? Isso. Lá onde eles trabalham, onde eles estudam. Claro. Eles podem levar tanta coisa boa, jovem evangelizando jovem, criança evangelizando criança, família sendo evangelizados. Então, esse bonito trabalho, esse fermento na massa, que é o evangelho. Obrigado, Padre. Valeu, Paulo. Tchau, tchau, querido. Tudo bom. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Boa celebração do São Cristóvão e para todos nós um abençoado lindo domingo. Ah, isso aí, Padre. Obrigado, querido. Olha aí. Super simpático. Olha aí. Então, gente, é o seguinte, ó. Quem quiser benzer o carro, benzer o seu veículo, bairro Matim. Bairro Matim, inclusive, vai ter uma festa muito bonita lá, né? Depois da igreja, aqui, abraço o pessoal da Big Auto Socorro, aí, ó. Três, quatro, três, três, zero, quatro, quinze, que são importantes também para a Xancherê, botando seu veículo aqui bonito para desfilar. Super legal. Parabéns, pessoal da Big aí. Olha aí. Então, o que aconteceu, segundo o nosso padre, é esse rapaz aqui levou Jesus Cristo nas costas, atravessando o rio. Olha aí, ó. Menino Jesus, lá em cima, ó, do seu ombro. É muito legal. Muito legal. Bonito mesmo. Olha, ó. Olha que bonito. E a missa ao fundo, né? E a missa ao fundo. Então, o bairro São Cristóvão, uma festa muito legal. Acho que é o mega som que vai tocar à tarde, né? E vai ter muita festa, tá? Então, deixamos as coisas ruins, que nem o padre nos falou. Só coisas boas, né? Que possam levar notícias boas. Eu só levo notícias boas, né? Eu gosto da notícias boas. Não gosto da notícia ruim. Isso deveria ser marco, né? Ninguém deveria mostrar notícias ruins. Só notícias boas. Mas cada um mostra o que quer. Beleza? Olha aí, gente, ó. Com a bênção, né? Do padroeiro aí, do padroeiro. Não, mas a bênção lá da... Padroeiro, sim. Lá do bairro Matinho. Olha aí. De... Tá? Eles vão sair a partir das nove e meia. Depois da missa. Tá bom? Leve o seu veículo lá. Você caminhoneiro, não caminhoneiro. Leve o seu veículo lá. Benza. É uma ótima. Abraço, meus amigos. Tchau, tchau. Até por aí. Mostrando muitas coisas acontecendo em Xancherê.